Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha gente, tem novidades! Eu sou a lobinha do ramo escoteiro, maestro Vanderlei 5BA E hoje eles pediram pra fazer me vestir de caipira Eu tô aqui toda quadriculada Arrumei minha fufisa, uma fogueirinha básica É, eu ganhei esse aqui, gente, lindo, olha Um arranjo que eu encomendei com variedade sim pelo Instagram E aqui, gente, é um pratinho que eu botei com uns quatro laranjas e uma tacinha Mas eu decorei tudo, olha gente, aqui tá o nome do meu grupo Grupo escoteiro, maestro Vanderlei 5BA E eu tô sobrando, e aqui está a minha camisa, Alcatel e Velho Lobos Eu tô esperando o comando da minha chefa E aí E aí E aí E aí